No transporte coletivo, a prova de decisão judicial de reduzir o preço das passagens. Prefeitura diz que agora cabe ao judiciário a decisão final sobre o valor. Movimentos sociais querem tarifa ainda mais barata em Porto Alegre. Rio Grande do Sul, onde os estádios brasileiros com o maior número de recolhimentos de armas. Os usuários de ônibus que chegavam pela manhã ao centro de Porto Alegre, aprovaram a eliminar o domínio. O que é o valor da tarifa de R$ 3,05 e obrigou o retorno da passagem para R$ 2,85 na capital? Olha, até o juízo... Não é que é absurdo, não é? 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 É, é o principal exemplo da parte da taxa porque não tem valor bem acessível com as bolsas, por enquanto pode valer o nosso ramo, mas tem toda parte legal que nos serviu, mas... A Prefeitura de Porto Alegre informou que não vai recorrer da eliminada. Segundo o presidente da IPPC, agora cabe ao judiciário a solução do impasse. Nós tentamos de todas as formas, nós subimos o processo legal, acendemos integralmente a falta de dados que dão as contas, aplicamos toda a legislação e a lei de inovação fiscal do governo federal que entrou em vigor a partir do dia 1º de fevereiro, tudo isso foi contemplado. Agora, como essa ditivão, nós vamos aguardar, está nas mãos do judiciário agora a definição da tarifa. A suspensão do reabústico da tarifa de ônibus em Porto Alegre causou uma indignatizão do presidente da Associação dos Transportadores e Passadeiros de Porto Alegre, Enio Roberto dos Vires. Em que ele está conhecido no fim da manhã, ele criticou o executivo a afirmar que a prefeitura de Porto Alegre está descumprindo uma lei que está em vigor desde 1987, conforme o presidente do departamento jurídico da APT estava ali um dos que contenderam o poder da Diputada Justiça ou os que devem ouvir uma norma básica do sobrepriso da passagem. E com a suspensão do reabústico das passagens de ônibus, o valor da integração entre o coituro da capital e o metrô, realizado através do reabústico da capital e o metrô, realizado através do reabústico da capital e o trigo, volta a 34 mil e 10 centímetros. Emenda Adriana, os manifestantes foram às ruas, às noites de ontem, impediram uma tarifa ainda mais bairro. Apesar da redução das passagens, há um instante do reabústico protesto e eles esperam que o valor esteja reduzido ainda mais a R$ 2,00 e R$ 300,00. Nenhum forte estuva que caiu no fim da tarde de ontem em Porto Alegre, se juntou em espera de 5 mil estudantes de trabalhadores de fosses na proteção contra o aumento da passagem de ônibus em Porto Alegre. Um pouco antes das três horas da tarde, o horário previsto para iniciar a manifestação, a ação cultural encaminhada pelos vereadores Pedro Ruas e Fernando da Neuquiona, pedindo a suspensão do reajuste, por falta de licitação para a transpassão do serviço na cidade, foi aceita pela Justiça, mas a boa notícia não impediu o protesto. bilisional em Porto Alegre da N한테 hanteia os sambil cíliaia do avôs e milagre de retour na porta. conforme o prometido pelos dois PS das universidades. O senhor falou que é dois e sessenta, é dois e sessenta. Não vou dominar o nosso louco nesse programa. Ele não tem que estudar a trabalhar, mas eles vão trabalhar de público. Entender a público de verdade. E o mamãe, o filho e o pai vão sair na redação domingo. Eles vão ter que mudar o tempo e continuar. Eles são indivíduos. Passarem para todo mundo. Mas vão ocupar o trabalho. Os manifestantes percorreram do trabalho. A gente vai nas ruas dos quentes da cidade para o bote estuva. Durante o transgonto, outras pessoas que integramam o grupo em perfeita da casa. Estou apoiando ali, porque, cara, era incomplicado o negócio, mas eu estava fazendo uma corrida ali e tentando fazer a escola, o professor Paul Bascual, o creme. Mas quem ficou de fora, se assistiu. Alguns manifestantes estavam alterados, e foi prescrito por questão inicial para indicaráculos de violência. Foi em nome novamente de pregação do patrimônio público. Seguiu esse comportamento com o valor da taxa, a vontade gerar novas protestas e respostas em risco. Assim que os milhares de manifestantes pegam a nação da empresa de comida de transporte, de circulação, o grupo Mascara começou a ajudar a culpa, o controlador de pico da empresa voltado para a venda e cura. Depois, o grupo quebrou os ídolos do trânsito da IPTC com taquaras, pedras e bolas de ruas lançadas em espelhinhos. A IPTC registrou a ocorrência da polícia e pediu a presença da polícia para verificar e avaliar os termos postulidos pela empresa. Os funcionários da Caris e Empresa de Transporte da Capital fizeram, no início da manhã de hoje, uma manifestação para apoiar uma colega demitida. A servidora de questão postou na vez os postulados que era controlamento das passagens de ônibus em Porto Alegre. O posicionamento teria sido a causa da demissão. Já o procurador da Caris, Pedro Osório Rosa Lima, afirma que a funcionária foi de a celebração de publicar e compartilhar ofensas pelo Facebook ao prefeito da capital, José Fortunato. O Rio Grande do Sul segundo está no ranking de desenvolvimento, em números absolutos, perdendo apenas para São Paulo. Com base de estudos das autoridades, os capitão aqui em todo dia, afirma de um futuro. Treze, cada dez anos. Leitamos a cabo de bandos de criminosos. Desde maio de 2001, de até março deste ano, o Rio Grande do Sul recolheu 8.593 armas de fogo, entregues espontaneamente nos 231 postos de recolhimento. Na verdade, a região sul será que mais cumpre a forma de segundo o perfil do Império. A campanha do desarmamento tem sido bem sucedida aqui no Estado. Nós montamos uma rede extremamente capitalizada, que não ficou apenas a superintendência da Polícia Federal, que nas delegacias da Polícia Federal são 11 em todo Estado, mas também postos da Polícia Civil e Brigada Militar, que praticamente correm em todo o Estado e possibilitam que todos os gaúchos possam fazer essa reprodução e ir lá entregar a sua arma de forma voluntária. Um dado que preocupa as autoridades de segurança pública, que conforme o Ministério da Justiça, 30% das armas compradas, legalmente, vão parar nas mãos de banjuros. Tem estudos do Dante Bial que demonstram que, para cada êxito em alguém que se lide de forma defensiva humana, há 185 mãos que acabam em mãos da finalidade. Seja as adquirindo, seja eles furtando das residências, o que é extremamente negativo. O que mostra que o controle da venda de armas precisa ser aperfeiçoado. Os estatutos já trouxeram entre livros significativos, mas nós precisamos caminhar ainda mais no sentido de que se restriza essa venda para que as pessoas realmente precisem. Esse é a seguir. O gabinete digital agiliza a definição de políticas públicas do governo do Estado. A possibilidade da democracia digital e debates na capital da União do Centro do Estado, pesquisadores de diferentes países e governantes, os discursos do tema. Um canal de participação de diálogo entre governo e sociedade. Esta é a proposta do gabinete digital, criado em mais de 2011, vinculado à Secretaria-Geral do Governo, que possibilita consultar contas e licitações, pesquisar projetos e até formular sugestões. A participação de esperadões através do gabinete já protestou as restrições de políticas públicas. O gabinete digital procura ser um instrumento de abertura a expressões da propriedade que, não esperadamente, aparecem em espaços organizados que saem participação presencial. Não são boas organizadas em coletivos, sindicatos, representações representativas e que podem, se tornando a violência da forma direta de interrupção com o poder público e, principalmente, contribui também com a própria definição de prioridade por parte do governo do Estado. A emergência de novas tecnologias para facilitar a participação popular foi tema de encontro temático nesta sexta-feira na capital. Pesquisadores nacionais e internacionais, secretários do Estado e consultores promoveram um debate sobre experiências de democracia digital no Rio Grande do Sul e no mundo. O interno está no cambio e todo porque o monopolio das protestas era dos grandes sindicatos e dos grandes partidos políticos. Coa chegada do 15M rompou-se esse monopolio, que era um monopolio que estava institucional e que estava correto no español. E havia uma crise, pero a gente não sabia protestar porque os sindicatos não convocaban protestas. A partir do 15M, a gente se ama imprecisa que os sindicatos convoquem protestas porque a gente pode ser autoconvocado. O Brasil é que se transforma um grande laboratório dessas novas formas de experimentação democrática e especialmente de construir uma maneira de discutir o mais qualificado das sindicatos que nós fez apenas a escuta pelo voto. Quais são algumas das alternativas para estimular a participação em rádio? A participação em rádio geral passa nesse paralelo de formamento que vocês terem, de tecnologia, pelo embaraçamento dessa espécie de internet, pelo capacidade de isolatividade do sistema de tráfico e especialmente pelo processo de educação, para a cidadania. Durante o evento, foi realizado um team commerce. Uma espécie de dinheiro digital em que as diversas ativistas de todo o mundo participam simultaneamente através da rede. Uma iniciativa imediativa que permite interagir e compartilhar ideias e projetos. E, por favor, foram retomadas obras na Nova Vila, à beira de abril, no centro da capital. Os trabalhos haviam sido derrumpidos devido à suspeita de emprego na operação de contas do Estado e sobrepreço. Como a questão do IPC, deve ser resolvido no prático de aberto, o prefeito dos afortunados resolveu dar continuação às melhorias. Elas estão consideradas prioritárias, visando a capa do mundo do prático. O Internacional festeja hoje, à noite, os 104 anos completados ontem. E, como é o aniversário do Beronil, inaugurado em 1969, o estádio de Porto Alegre para a próxima Copa do Mundo, foi aberto para a imprensa conferir como andam as respostas. São 1.500 trabalhadores com a tarefa de transformar o palco volúcio da Copa de 2014 em ponto de referência e orgulho para os colorados. Com a primeira folha da cobertura já colocada, o gramado, na esta fase das obras, é o que mais chama a atenção. Essa é a primeira parte do novo estádio de Beronil que dá para se dizer que já foi concluída. Acabou de ser plantada em fogueiro e, agora, só depende de inovação, adubos e buquinas. O Internacional está em um estádio padrão firme para os portos de dor, sendo o sede de uma Copa do Mundo dentro do prazo e faz com que, hoje, por parte da nossa torcida, um orgulho muito grande. E eu tenho certeza que, com o que vocês poderão mostrar a partir de agora, com ainda nem duas obras, haverá uma reprodução muito grande. Eu tenho certeza que vocês poderão mostrar a partir de agora. e aí